Como é que foi, tu falou desse time que tu jogou no Japão e tal, como é que foi essa transferência pro Japão, cara? Foi, a melhor coisa que aconteceu na minha carreira de jogador foi ter jogado no Japão. Interessante. Tô tentando pra lá. Aí eu fui pro Verde, Tóquio, primeiro ano. Fiquei um ano primeiro no Verde e depois dois anos no Ural Reds. Cara, e o Ural Reds é o Flamengo daqui do Brasil, né? A maior torcida. A média de público do Ural Reds é 65 mil pessoas. Porra! Média. 65 mil. A gente joga no estádio de Saitama, que é o estádio que jogou as Olimpíadas, o Brasil jogou as Olimpíadas. Na Copa do Mundo de 2002, o Brasil, naquele gol contra a Turquia, que o Ronaldo deu um piquinho. É o estádio de Saitama, que é o estádio do Ural Reds, né? Uma vez minha esposa, estamos no shopping, minha esposa vai e esquece a bolsa. Uma cadeira, foi experimentar, não sei o que era, um vestido, alguma coisa, esqueceu. Uma loja movimentadíssima. Esqueceu, estamos lá, andando pra lá e pra cá, cuidando da filha. Minha filha era pequenininha, mais velha, era pequenininha, corre de lá, corre de cá e tal, tal. Meia hora depois, ela, minha bolsa, pelo amor de Deus, onde é que foi, onde é que foi, qual foi a loja, qual foi e tal. Voltamos lá pra loja, a bolsa estava lá, intacta, onde ela deixou, em cima da cadeira. E não tem, não tem, ninguém mexe, não tem lá, é impossível. O pessoal não mexe mesmo, não mexe. Deve ser uma outra experiência de vida realmente. É outra, é outra, é outra experiência. É uma outra experiência.